Os bancários voltaram hoje ao trabalho após 31 dias de greve. Funcionários de todo o país aprovaram ontem a proposta apresentada pelos bancos e decidiram retomar as atividades. Depois da greve mais longa dos últimos anos, hora de retirar os cartazes. As agências reabriram às 10 horas da manhã com filas. Gente que se sentiu prejudicada pela paralisação chegou cedo nos bancos. Já mais de 20 dias com os documentos liberados para poder retirar os atrasados do INSS não conseguia. Então vamos ver se hoje dando encaminhamento dos documentos eu consigo rever esse dinheiro que está trancado aí dentro. Dona Tereza ficou 31 dias apreensiva. Teve medo de pagar juros para manter as joias penhoradas. Preocupadíssima, não só eu. Está cheio lá. Lá no penhor está cheio de gente. Até terça-feira vão dar sexta, que é hoje, sábado, domingo, segunda e terça, sem juros. A agência central do Banrisul funcionou todos os dias na greve e por isso hoje teve movimento normal. Muitos apoiaram a paralisação dos bancários. Acho que eles têm direito de fazer greve, só que eu acho também que a população não pode pagar por isso. Nós já pagamos por tantas coisas e ainda pagar mais uma greve, alguém tem que achar uma solução para os dois lados, tanto para a população quanto para os bancários. Ao contrário das outras greves em que os bancários precisaram compensar os dias parados, nesta não vai haver desconto nos salários. Por isso, o horário das agências segue normal. A decisão de encerrar o movimento foi tomada em assembleia ontem à noite. Os bancários conseguiram aumentar a proposta inicial de reajuste de 6,5% para 8%. Também garantiram abono de R$ 3.500, 15% de aumento no vale alimentação e 10% no vale refeição e auxílio creche. O sindicato dos bancários diz que esta foi a greve mais difícil, mas também a mais vitoriosa dos últimos tempos. Com certeza, foi uma greve histórica e heroica. E a maior não só pelo seu tamanho, que foi uma adesão muito grande, mas também pela duração dos últimos anos a maior. E a categoria volta hoje de cabeça erguida, certa de que cumpriu o seu dever, que fez uma luta justa e que saiu vitoriosa. Dentro do limite, logicamente, dessa conjuntura. Além disso, os bancários já têm garantido aumento de 1% acima da inflação no ano que vem.